A CIDADE NO BRASIL Estamos dando um passo assim, muito importante no nosso curso. Esse módulo de meio ambiente, sociedade, higiene e educação, ele é um dos módulos que faz parte da parte específica do curso. Isso é muito bom, né? Isso quer dizer que nós já estamos chegando na jornada final do nosso curso de infraestrutura, esse módulo específico. E aí quando a gente fala assim, meio ambiente, é uma questão que ela é bastante discutida em todo o nosso planeta. Sabe por quê? Porque o meio ambiente, ele não diz respeito só à escola onde você está inserido, né? O bairro, a sociedade, o país onde você está inserido. Ele diz respeito a todo o nosso planeta. E nós estamos vendo que essa questão do meio ambiente, ela está sendo assim, muito discutida por conta da interferência do homem no meio em que ele vive. Nós temos assim, vários animais que estão em extinção, muitos já foram extintos. E isso não só falando do reino animal, mas como também do reino vegetal. Mas, para a gente entender um pouco mais dessas questões, a gente vai precisar conhecer alguns conceitos, né? Que são considerados assim de suma importância, para que a gente possa compreender melhor essas questões do meio ambiente. E é isso que nós vamos ver na nossa primeira aula, alguns conceitos fundamentais. Mas antes de entrar nessa questão dos conceitos, a gente vai conhecer um pouquinho da emenda da nossa disciplina. Vamos lá? Vamos lá? Então, o plano da nossa disciplina, nós temos uma carga horária de 90 horas para cumprir. E vamos cumprir essa carga horária em 9 aulas. O objetivo da nossa disciplina, relacionar os processos educativos com as características do meio ambiente e as condições de saúde destes espaços. Os objetivos específicos, desenvolver noções básicas sobre saúde no meio ambiente e conservação dos espaços e recursos. Identificar e analisar os impactos ambientais decorrentes da ação do homem. Compreender o contexto da escola como espaço para a construção de uma consciência ambiental, a partir da análise comportamental e de propostas de intervenção. Então, essa é a emenda do plano da nossa disciplina. Vamos conhecer agora a nossa emenda. Quais são os conteúdos? Noções básicas de ecologia, meio ambiente e a sua preservação. Contribuições da física, química e biologia. Equilíbrio ecológico. A ocupação da natureza, do território brasileiro e do município pelo homem em suas atividades econômicas. E os impactos ambientais que essas atividades causam. Vamos ver também a educação escolar e o meio ambiente, preservação dos mananciais hídricos, manejo do lixo na comunidade e na escola, desenvolvimento social e ambiental no entorno da escola e a partir dela. Então, viram como a gente tem uma gama de conteúdo muito interessante para estudar nesse módulo de meio ambiente? E agora vamos ver um pouquinho quais são esses conceitos que são, assim, fundamentais para que nós possamos iniciar esse estudo do meio ambiente. São conceitos que vocês precisam ter na ponta da língua. Então, vamos lá conhecer esses conceitos? Então, aqui. Os conceitos fundamentais. Conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? Então, matéria e energia, estados físicos, mudanças de estado, ponto de fusão e ponto de ebulição e densidade e propriedade organolépticas. E esses são os conhecimentos fundamentais que nós vamos conhecer aqui na nossa primeira aula. Vamos iniciar aqui pelo conhecimento científico. Mas o conhecimento científico não é um conceito assim novo para vocês, né? Vocês já conhecem, já viram em outros módulos sobre o conhecimento científico. Então, nós vamos relembrar o conceito desse conhecimento científico. O conhecimento científico é aquele que compreende a realidade de maneira racional, descobrindo relações universais e necessárias entre os fenômenos, o que permite prever acontecimentos e, consequentemente, também agir sobre a natureza. Para tanto, a ciência utiliza métodos rigorosos e atinge um tipo de conhecimento sistemático, preciso e objetivo. Esse conceito aqui de conhecimento é de Aranha e Martins, citado por Franzin, na nossa apostila de orientação para a prática profissional. Então, o conhecimento científico é isso. É aquele que foi pesquisado, que foi constatado. Não são conhecimentos adquiridos na base dos achismos, que são aqueles que a gente chama de conhecimento popular. O científico não é o mesmo do conhecimento popular, porque ele foi testado e ele foi comprovado. Vamos dar sequência aqui? Temos um ponto de atenção aqui, ó. Importante isso. O conhecimento científico, ele está intimamente associado ao conhecimento tecnológico, pois necessitamos sistematizar os conhecimentos adquiridos para que a nossa curiosidade natural seja transformada em saber. Olha só isso aqui que interessante. Curiosidade natural transformada em saber. Procurando saber como e por que as coisas acontecem. Fazendo comparações, estabelecendo relações de causa e de efeito. E é assim que se faz a ciência. Olha só isso aqui como é interessante, gente. Nós pegamos aqui a curiosidade natural, que é o que nós podemos chamar do conhecimento popular, e transformamos em saber. Essa transformação aqui em saber, ela se dá a partir das pesquisas, do conhecimento científico. E quando a gente busca isso aqui, essa transformação em saber, o que nós estamos procurando fazer? É descobrir como é que essa coisa acontece, por que ela acontece. E aí, vocês se lembram da nossa aula passada, quando a gente estava falando justamente dos projetos, das perguntas norteadores, como, por que, como é que se faz? O que nós vamos pesquisar? É justamente isso. É transformar essas curiosidades em saber. É transformar em conhecimento científico. Nós temos uma curiosidade, lembra da nossa questão problema? E pegamos esse problema e vamos transformar ele em saber. Vamos esmiuçar e transformar esse ponto de interrogação em um conhecimento científico. Está claro? Então, vamos à sequência. Aqui, olha, questões ambientais. As questões ambientais, elas envolvem vários fatores. Elas envolvem, além de envolver aqui, como eu já falei para você, o nosso planeta, o nosso país, a nossa cidade, o nosso bairro, a escola que está inserida lá no nosso bairro, elas envolvem também, olha, aspectos legais, políticos, sociais, ideológicos, fisiológicos, religiosos e os aspectos éticos. A gente pode ver quanta coisa que o conhecimento, que as questões ambientais, elas envolvem. E aí a gente fica pensando assim, poxa, esse negócio de questões ambientais, de aprendizagem do conhecimento ambiental, é muito complexo, né? E é complexo mesmo, porque você vê que não está ligado só ali na nossa escola. De repente a gente fala assim, ah, mas o que a gente está aprendendo é para aplicar lá na escola. É, é para aplicar na escola sim. Só que não fica só ali. Lembra que quando a gente fala de meio ambiente, nós não estamos falando só do meio aqui onde nós estamos inseridos, não. É uma questão muito mais ampla, diz respeito ao nosso planeta como um todo. Diz respeito ao nosso país. Diz respeito aqui à nossa cidade. E quando a gente fala em toda essa gama, essa amplitude que os conhecimentos e que as questões ambientais envolvem, a gente vê aqui, elas estão envolvendo os aspectos políticos, os aspectos legais, os aspectos fisiológicos, os aspectos religiosos. Implica tudo na nossa vida o conhecimento dessas questões ambientais. Então está interferindo em tudo. Por isso, a importância de nós termos esses conhecimentos de alguns conceitos fundamentais. Para que quando a gente entrar fundo na questão do estudo do meio ambiente, a gente não fique perdido lá na frente. Então esses conhecimentos, esses conceitos que nós vamos ver, eles são de suma importância. Porque como vocês viram aqui, as questões ambientais, elas são muito amplas e envolvem muitas questões. Então vamos ver a sequência. Então vamos ver aqui o nosso conceito de matéria e energia. Já vimos o de conhecimento. Vamos ver matéria e energia. Aqui nós temos um cronogramazinho aqui bastante interessante. Olha só, matéria mais energia é igual aqui ao nosso universo. Sabe por que isso, gente? Porque os nossos cientistas, eles afirmam que o nosso universo, todo o nosso universo, ele é composto basicamente de matéria e energia. Tudo que existe no universo é composto de matéria e energia. Independente de que a gente esteja falando do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral. Se a gente pegar uma pedra, ela é composta de matéria e energia. Se nós pegarmos uma planta, ela é composta de matéria e energia. Se nós pegarmos a água, o ser humano é matéria e energia. E isso é muito interessante. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso. O que é essa matéria? Mesmo que não conheçamos a natureza real da matéria, sabemos que os químicos a decompõem para determinar seus constituintes, que são as substâncias, seus elementos, suas moléculas e os seus átomos. Já os físicos, por sua vez, eles buscam saber o que mantém esses constituintes unidos. Olha só que interessante. Se o nosso universo todinho e tudo que tem no universo é composto de matéria e energia, os químicos, eles querem saber quais são os constituintes de cada um dessa matéria. Quais são as substâncias, quais são os elementos, quais são os átomos que se juntam, que se compõem para formar determinada matéria. Agora, os físicos, quando eles estão lá pesquisando, o interesse deles é outro. Eles querem saber o que mantém esses elementos juntos, unidos, para formar determinada matéria. Se nós pegarmos, por exemplo, a pedra, os químicos, eles querem saber quais são os componentes que formam essa matéria chamada pedra. Agora, os físicos, eles querem saber o que mantém esses componentes unidos para formar essa matéria que se chama pedra. Isso é interessante? Então, você vê que são dois grupos de ciência, de cientistas, cada um voltado para uma coisa diferente, mas que no final vai contribuir para o conhecimento de um mesmo objeto, que é a matéria. Vamos continuar isso aqui, porque esse negócio está interessante. Vamos ver aqui quais são as propriedades da matéria. A matéria, ela pode ser dividida em duas categorias, que são as propriedades químicas e as propriedades físicas. As propriedades químicas, lembra que os químicos, eles querem saber o que compõe a matéria? Então, as propriedades químicas são aquelas que reagem na matéria. Se nós pegarmos, por exemplo, o ferro e colocarmos o ferro em uma vasilha de água, o que vai acontecer com esse ferro? Ele vai enferrujar, né? Então, essa ferrugem que se forma é o que nós chamamos de propriedade química, porque ocorreu uma reação química na matéria, que é o ferro, e transformou e ela virou uma ferrugem. Agora, se nós pegarmos ali a cor da ferrugem, o ferrugem tem uma cor assim, meio amarelada, né? Essa cor da ferrugem já é uma propriedade física, é algo que a gente pode ver, que a gente pode perceber, que é característico daquela matéria ali, é uma propriedade física, ok? Vamos ver mais um pouquinho. Nossa, a matéria, ela é composta também aqui, olha, de massa. E a massa, ela tem algumas características, olha só, uma característica da massa. Ela não varia com a temperatura, com a pressão, ou com a localização no espaço. O que isso quer dizer? Não importa onde essa massa esteja. Ela pode estar aqui na Terra, ela pode estar na Lua, ela pode estar em Marte, ela pode estar lá flutuando lá no universo, mas o peso dela não vai variar. Então, ela não vai variar isso aí em relação à localização no espaço. Outra característica da massa, é o mesmo que a quantidade de matéria. Então, quando a gente fala aqui em massa, é a mesma coisa que a quantidade de matéria. Outra característica, ela possui dois conceitos distintos. Pode ser uma massa inercial e pode ser uma massa gravitacional. Massa inercial e massa gravitacional? Peraí, que negócio é esse? Quando a gente fala de inércia, a gente está falando, vou te dar um exemplo bem característico da inércia. Nós estamos ali, vamos supor que você está num carro e esse carro está em movimento. De repente, o carro freia bruscamente. O que acontece? O teu corpo faz isso, sabe por quê? Isso é uma propriedade da inércia. Ele tende a querer voltar para o ponto onde ele estava. O carro parou, mas o corpo, ó, ele continuou. Isso é a inércia. É uma das propriedades. Se eu pegar e aplicar uma força, por exemplo, eu estou aqui, alguém chega e me dá um empurrão. Eu vou vir para cá. Essa força que está sendo aplicada, ela está mexendo com a minha matéria. Eu sou matéria. E matéria é a quantidade de massa, não é isso? Então, isso, essa capacidade, essa característica desse movimento, eu quero continuar aqui e me movimentar. É uma característica da inércia. E a gravitacional? Essa massa gravitacional é justamente essa força que nos mantém aqui, presos aqui no chão. Por isso que quando a gente vê os astronautas lá no espaço, eles flutuam, porque não existe gravidade. Não existe essa força que mantém eles presos aqui no chão. Então, esses são os dois tipos de conceitos distintos que nós temos aqui de massa. A inicial e a gravitacional. Mais uma característica aqui da massa. Ela não deve ser confundida com peso. A massa de um corpo é constante. O peso, ele não é constante. Tá? Aqui, olha, nós temos a diferença entre gravidade e gravitação. Os nomes são parecidos, gente, mas os conceitos são diferentes. Vamos ver aqui sobre o conceito de gravidade. Gravidade é a força de atração que existe entre todas as partículas com massa no universo. E é exatamente essa força que nos puxa para baixo, que é o que nós estamos falando agora. Já a gravitação, ela é responsável por prender objetos à superfície de planetas e por manter objetos em órbita em torno uns dos outros. Que são justamente quando a gente vê, normalmente na televisão, né? A imagem do universo. Os satélites, por exemplo, que estão lá, eles estão sobre essa força da gravitação. Ele é um objeto superpesado, mas ele está sob essa força da gravitação. Ele vai manter os objetos lá, essa força da gravitação vai manter os objetos lá na superfície dos planetas, ok? Então, vamos aqui a saber o que é essa tal de energia. Eu acho interessante esse conceito de energia. Antes da gente ver ali as características. Porque a gente ouve muito falar, assim, pelos astrônomos, as cartomantes, sobre essa energia, esse fluido, né? Que emana, que algumas pessoas têm. Aí, muita gente chama essa energia de aura. Essa energia que nós vamos falar aqui não é essa mesma da cartomante e do astrônomo, não, viu? São conceitos diferentes. O que nós vamos falar aqui é da energia desse conceito científico. Então, nós vamos conhecer algumas características da energia. Olha assim, a primeira. Ela não tem peso e, assim como a matéria, ela não pode ser criada ou destruída. Olha isso. A energia, ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. Ela existe. Ela existe no nosso universo. Lembra que o nosso universo é composto de matéria e energia? Então, a energia, ela está ali. Ela está presente, ela não pode ser criada e ela não pode ser destruída. Vamos ver mais uma característica aqui da energia. Para a ciência, não tem sinal. Não é boa ou ruim. Apesar de ser bastante perceptível. Não existe energia boa e nem energia ruim. Essa história de energia boa ou ruim, a gente escuta e a gente vê no conceito de energia dos astrônomos e das cartomantes. Que ele diz, ah, fulano está com uma energia ruim hoje. Ninguém está suportando. Ou, ah, aquela pessoa tem uma energia tão boa, é uma pessoa tão zen. Esse é o conceito dos cartomantes. Na ciência, não existe energia boa ou energia ruim. Existe a energia. O que pode haver são as consequências. Depende de como o homem vai manusear essa energia. Nós temos consequências boas e temos consequências ruins. Tá ok? Mas não existe a energia boa e a energia ruim. Ela simplesmente existe. Mais um outro conceito. As energias química, nuclear, eletromagnética, apresentam-se sob formas que os seres humanos podem não perceber. Isso aqui é muito interessante. Nós não percebemos essas energias. Mas nós percebemos os efeitos dessa energia. Vocês se lembram de um acidente nuclear que aconteceu com o Césio? Foi o Césio, não foi isso, professor? Foi o Césio em Goiânia. Em Goiânia, né? Que aconteceu em Goiânia. Alguns anos atrás, eu me lembro que foi divulgado que alguém encontrou um objeto que continha o Césio. E dizem que ele era muito bonito, que brilhava, tinha uma cor bonita, azulada e tal. E ninguém imaginava, porque ninguém vê aquela energia nuclear. E acontece que aquilo causou uma catástrofe. Ainda hoje, tem muitas pessoas que ainda sofrem as consequências do contato com essa energia. Então, a gente não pode perceber essa energia, mas a gente sente os sintomas e sente de forma muito forte. Mas uma característica, a ciência tem fortes razões para afirmar que a quantidade total de energia permanece constante quando ela é transformada de uma espécie em outra. A quantidade, ela é constante. Se houve a transformação de energia de uma espécie em outra, ela não vai mudar a quantidade. Ela vai continuar com aquela mesma quantidade. Muda o tipo da energia, mas não muda a quantidade da energia. Mais uma característica. Ela pode ser potencial ou cinética. O que é isso aqui, gente? Energia potencial e energia cinética. O que é esse negócio de energia potencial? É energia cinética. Vamos ver aqui uns slides que vão exemplificar bem isso aqui. Olha só aqui um exemplo de energia potencial. Nós temos aqui uma cadeira. A cadeira, ela é um objeto que está parado. É a energia, essa energia potencial, é a energia armazenada em um corpo, olha aqui o corpo, essa cadeira, classificada como potencial, isto é, capaz de vir a realizar um trabalho. Como é que é isso? A cadeira pode realizar um trabalho? Pode. Essa energia potencial que a cadeira tem, é aquela energia que se você pegar a cadeira e transportar daqui para cá, ela não está sendo movida? Ela está sendo movida. É uma energia. Quando a gente fala em potencial, é algo que pode vir a acontecer. Não quer dizer que aquele objeto, aquela matéria, vai executar aquele movimento sozinho. Mas foi empregada uma energia para mover essa cadeira deste lugar para este lugar. Por isso é uma energia em potencial. Vamos ver agora a energia cinética. Olha só. Nós temos aqui, olha, um objeto, um caminhão carregado e em movimento. Ele está em alta velocidade. O objeto em movimento. Energia cinética. Podemos dizer que tudo, olha só isso aqui, tudo, possui energia cinética. Pois os cientistas acreditam que tudo o que existe no universo, tudo, de alguma maneira, move-se. Olha isso. Tudo o que existe no universo, de alguma maneira, move-se. Então quer dizer que tudo possui uma energia cinética. Não é verdade? Até mesmo a nossa cadeira ali, ela tem a energia potencial e tem a energia cinética. Porque quando ela está se movendo, é uma energia cinética. Vamos ver mais um pouquinho sobre isso. A energia cinética de um objeto depende de sua massa e de sua velocidade. Como é que funciona isso? Nós temos aqui, olha, uma lesma. Bonitinha, né? A lesma em movimento. Olha, está em movimento. Vocês não estão vendo não, mas ela está em movimento, tá? Mesmo em movimento, ela possui baixa energia cinética. Por quê? Porque nós temos que levar em conta a massa, que é o que mesmo? É o peso dessa lesma. E a velocidade que ela está empregando aqui, ó. Então, se ela tem baixa, ela tem uma baixa energia cinética. Agora, aqui, nós temos o nosso caminhãozinho, que está carregado e está em movimento. Olha, caminhão carregado em alta velocidade. Ele possui elevada energia cinética. Por quê? Ele é mais pesado, ele tem mais massa. Olha aqui, ó. Ele tem mais massa do que a lesma. E ele tem mais velocidade também. Então, ele possui uma elevada energia cinética. E se a gente comparar esse mesmo caminhãozinho ali, carregado e em alta velocidade, com o foguete? Que é muito maior e muito mais rápido. A energia cinética do foguete vai ser muito maior do que a do caminhão, em comparação com o foguete. Então, essa relação, essa energia cinética, ela vai depender da massa e da velocidade do objeto. Vamos ver mais um pouquinho? Matéria e energia. Matéria e energia, quando estudadas em âmbitos não avançados da física, elas parecem duas espécies inteiramente diversas da realidade. Parece algo assim, né, que não está presente. Contudo, as duas são inseparavelmente ligadas. Olha isso, gente. Matéria e energia, ó, matéria e energia, elas são inseparavelmente ligadas. Em 1905, Albert Einstein exprimiu a relação entre matéria e energia por meio da célebre forma. E é igual a MC ao quadrado. Nessa fórmula, E representa a energia, M é a massa e C é a velocidade da luz. Então, aqui, ele está fazendo justamente nessa fórmula, provando, comprovando cientificamente, que massa, a matéria e a energia, elas estão inseparavelmente ligadas. Experiências recentes mostraram que a fórmula de Einstein é correta, olha isso, ao estabelecer que há uma proporcionalidade entre a massa e a energia, elas são proporcionais. Isto é, quando uma cresce, a outra também aumenta. Então, a massa subiu, ó, mais massa, a energia também, ó, vai subir, mais energia. Então, elas são proporcionais, tá? E, quando uma diminui, a outra também decresce, ou seja, diminui também. Hoje em dia, supomos que a quantidade total de matéria e energia no universo permanece constante. Ou seja, a quantidade total de energia em todo o universo, ela não diminui e ela não aumenta, ela permanece constante. As leis da física mostram-nos que massa e a energia não se perdem nas reações químicas e física. Por isso que elas são constantes, elas não se perdem, elas vão se transformando. Porque quando acontece uma reação química, uma reação física, o que é isso? É transformação da matéria. Então, essa energia e essa matéria, essa massa, elas não se perdem, elas vão se transformando. Só existe a transformação. Se tudo que ocupa lugar no espaço tem massa e é matéria, então todos os seres vivos são feitos de matéria. Olha só isso. Tudo que ocupa lugar no espaço tem massa e é matéria. Porque a matéria é a quantidade de massa. A massa é a quantidade de matéria, né? Então, todos os seres vivos são feitos de matéria. Todos. Todo homem, todo animal, toda planta, todo mineral, tudo é feito de matéria. Todos precisamos de energia para nosso organismo, para que o nosso organismo funcione. E isso vale para todos. Seja uma planta, uma bactéria ou um ser humano. Da onde é que nós, seres humanos, tiramos a nossa energia? A gente não vai lá e não tem um pluguezinho para ligar na tomada. De onde nós tiramos nossa energia? Nossa energia, ela vem dos alimentos que nós ingerimos. Então, os alimentos que o ser humano ingere é que produz a energia necessária para o corpo, para essa matéria continuar funcionando. Tá ok? Vamos ver mais um pouquinho. Nas atividades cotidianas, precisamos de vários tipos de matéria e energia. Para a nossa sobrevivência, precisamos dos alimentos, foi o que eu acabei de falar, que fornece energia para as nossas funções vitais. Então, é isso. Nós precisamos de vários tipos de alimentos para produzir a energia necessária para o nosso funcionamento. Vamos ver aqui. Sobre os estados físicos, as mudanças de estado, os pontos de fusão e o ponto de ebulição, da matéria. A matéria, ela pode apresentar-se em três estados físicos. Em geral, visíveis aos nossos olhos. Então, esses três estados, são estados que nós podemos ver. Aqui nós temos, ó, uma representação aqui de um cubo de gelo, que representa o estado sólido. Nesse estado sólido da matéria, ela possui forma e volume constantes. Além de alta resistência a deformações. Então, ele é resistente. Tem forma e tem volume. Aqui nós temos uma tigela com água, representando a forma física líquida da matéria. Nessa forma, ela possui volume constante. E a forma que varia de acordo com o recipiente onde está contido. No caso aqui da nossa tigela, olha só o formato que ela tem. Então, o formato que tiver é o formato que a água ou o líquido, ele vai ocupar, que ele vai ter. Então, ele vai variar. Aqui nós temos um objeto no fogo, com o líquido dentro. Está aqui o líquido. E aqui nós temos o vapor, que representa o estado gasoso. Nesse estado gasoso, a matéria possui volume variáveis. O gás tende a ocupar todo o espaço disponível do recipiente onde ele está contido. Então, se a gente pegar esse gás aqui, olha. E armazenar esse gás no recipiente, ele vai ocupar todo esse espaço do recipiente. Então, esses aqui são os três estados físicos da matéria. O sólido, o líquido e o gasoso. E cada um deles tem sua característica. As mudanças no estado físico da água. Aqui nós temos um gráfico que mostra isso. Aqui nós temos o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Observem aqui. Do estado sólido para o estado líquido, o que acontece aqui? Se a matéria está no estado sólido, para ela passar para o estado líquido, acontece o que nós chamamos de fusão. Se ela está no estado líquido, para ela passar para o estado gasoso, acontece o que nós chamamos de vaporização. Sublimação. Se ela está aqui no estado sólido, e ela for passar para o estado, diretamente do sólido, para o gasoso, vai acontecer o que nós chamamos de sublimação. Se a matéria, agora isso aqui, olha, ela veio do estado sólido, para o estado líquido, e depois para o estado gasoso, e aqui ela veio do estado sólido, diretamente para o estado gasoso. Que esse é o efeito de sublimação. Aí tem o retorno. Nós estamos aqui no estado gasoso. Para retornar para o estado líquido, o que acontece? Qual é a mudança que acontece? É o que nós chamamos de condensação, ou liquifação. Nome difícil, né? De falar, quase me deu uma quebra na língua agora. Essa mudança do gasoso para o líquido, é o que nós chamamos aqui, o que ocorre a condensação, ou liquefação. Se nós estamos aqui no estado líquido, para passar para o estado sólido, o que acontece? Acontece aqui a solidificação. Agora, se a gente está aqui no gasoso, nós estamos aqui no gasoso, e vamos direto para o estado sólido. É um processo assim, mais rápido, né? O que vai acontecer? A resublimação. Então, são mudanças do estado físico da água. A vaporização, ela, pela forma como ocorre, ela recebe denominações diferentes, que são evaporação, ebulição e calefação. A diferença está na velocidade com que o líquido passa para o estado gasoso. No caso aqui, da vaporização, a evaporação, ebulição e calefação. Por exemplo, se você coloca uma roupa no varal, ela vai demorar mais tempo para secar, para ficar seca. Por quê? Vai acontecer a evaporação, ela é mais lenta. A ebulição, se você coloca uma água no fogo, quando ele alcança o ponto de fervura, a água vai começar a evaporar. Então, esse é o ponto de ebulição. Na calefação, se você tem lá uma frigideira no fogo, ela está bem quentona, e você coloca uma gotinha de água lá, ela vai evaporar imediatamente. É o que acontece aqui, a calefação. Por isso que diz aqui que a diferença é a velocidade com que ocorre essa evaporação. Tá ok? Uma é mais rápida do que a outra. As diferenças, as diferentes espécies de matéria, elas possuem propriedades que identificam e diferenciam, que são as propriedades específicas da matéria. Até o século XVIII, os metais conhecidos eram o ouro, a prata, o cobre, o ferro, o estanho, o zinco e o chumbo. E eles eram obtidos por meio de uma tecnologia muito simples. Eles eram os únicos disponíveis para a fabricação de ornamentos, utensílios e ferramentas. E por que é importante a gente saber disso, gente? Porque para isolar esses minerais, ferro, zinco, chumbo, era preciso conhecer essas mudanças de estado da matéria. Aqui nós temos mais um ponto de atenção, que fala justamente como é que é essa questão. Se eu quero isolar o ferro, o zinco, o chumbo, nós vamos ver aqui sobre o ponto de fusão, olha. O ponto de fusão é a temperatura na qual uma determinada espécie de matéria, ela passa do estado sólido para o estado líquido, sob determinada pressão. E o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias químicas permitem saber as faixas de temperatura nas quais certas espécies de matéria, numa determinada pressão, encontram-se no estado sólido, no estado líquido ou no estado gasoso. Então esse conhecimento aqui do ponto de fusão e do ponto de ebulição, ele vai depender do tipo de matéria. A água, ela vai precisar de um ponto de fusão e de ebulição diferente do que o ferro, tá ok? Então vamos aqui a nossa... Vamos apresentar aqui para vocês agora o nosso... As nossas atividades de sala. Aqui na questão número 1, aprendemos hoje alguns conceitos fundamentais que serão importantes no estudo sobre o meio ambiente. Em sua opinião, como estes conhecimentos poderão contribuir para a sua formação específica de técnico em infraestrutura escolar? Queremos saber sua resposta. E a questão número 2, reflita sobre os fenômenos de evaporação e ebulição. Você consegue perceber algum deles no dia a dia de trabalho no espaço escolar? De que maneira? Percebe alguma relação com as modificações climáticas quanto à temperatura e à umidade? Escreva sobre essas reflexões. Então, baseado em tudo isso que nós vimos, a gente quer saber a sua opinião sobre esses conceitos. O professor Macari está aqui aguardando as suas respostas e a gente volta daqui a pouquinho para a nossa correção das atividades. Legenda Adriana Zanotto